E hoje eu vou iniciar o programa com o doutor Neu, o ginecologista que está aqui ao meu lado para falar sobre a endometriose. Boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, você que está em casa nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que você não grava conosco, né? E você está bem diferente, porque eu acho que o pessoal vai lembrar que você participava muitas vezes do programa. Fala um pouquinho para a gente, doutor, o que é a endometriose? Endometriose é uma doença feminina que é muito importante. Por quê? Porque ela pode provocar dores intensas a ponto de a paciente, ou no caso a mulher, não conseguir trabalhar, não conseguir exercer suas atividades habituais. Ela pode provocar infertilidade e ela tem uma incidência relativamente alta, em torno de 15% das mulheres entre 13 e 45 anos, que seria a idade reprodutiva, ou tem esses sintomas e a doença propriamente de... Essas dores, aonde elas normalmente são? As dores dependem. Por quê? Vamos primeiro explicar o que é a endometriose. A endometriose, em termos médicos, seria a presença do tecido endometrial fora do ovo. E o que é isso? Vou tentar explicar de uma forma bem simples para quem não é da área médica entender. Vamos imaginar uma mão. Uma mão é composta pela... Casasca, pela parte da fruta e pela semente. Se eu for transformar isso em útero, ele é formado pelo fenifrônio visceral, o miométrio, que é a musculatura uterina, que seria a fruta, e o endométrio, que seria a semente. Certo. Quando a mulher menstrua, esse endométrio, ele sai pelo útero. Isso é o que é natural, é o que é padrão. Se por algum motivo essa semente, ou esse endométrio, ele se instalar fora do endométrio, se as células endometriais estalarem fora, ele vai provocar fogos de endometriose, que pode estar cometendo ovário, trompa, intestino, tem casos de endometriose de pulmão, diafragma, bexiga, ureter. Então, as dores vão estar relacionadas ao local em que tiver esse foco de endometriose. O que seria o tecido endometrial que provoca a endometriose? A mulher, durante o ciclo menstrual, ela tem duas fases. A fase proliferativa e a fase secretora. Certo. Então, a mulher vai começar a ter as alterações hormonais, ela vai proliferar o endométrio, proliferar a semente do mamão. Vamos pensar em quem? Ela ovula. Se ela não engravidar, ela vai passar para a fase secretora, onde esse endométrio descama, e quando ele descama, vem o sangramento. Se você tem na célula um tecido de endometriose, ele vai seguir o ciclo hormonal da mulher. Então, quando ela menstrua, se ele tiver um foco no intestino, com o intestino, sangra. Se tiver um foco na bexiga, a bexiga é sangra. E esse severamento, ele pode provocar tanto dor, quanto desconforto. E, às vezes, essas dores, elas são tão intensas e tão importantes, que a mulher, ela não consegue ter a capacidade de exercer suas funções habituais, às vezes, como trabalhar, fazer uma atividade física. Por isso que é uma doença extremamente importante. E por que a endometriose acontece? Por que ela aparece? Existe uma calça? Existem vários fatores. Existe o fator genético. Existe também um fator de menstruação retrógrada. O que seria isso? Quando a mulher menstrua, que o endométrio descama, ele deveria sair pelo útero. E, em alguns casos, ele pode atravessar a trompa e cair na cavidade abdominal. Aí, aquela célula, aquele tecido endometrial, ele pode se instalar em algum órgão abdominal e disseminando. Ok. Quando você fala, a gente realmente escuta falar que a endometriose causa infertilidade. Causa ou pode causar, né? Ela pode causar. Porque tem pessoas que já tiveram, que têm filhos e que têm a endometriose. Exatamente. Então, a endometriose pode ser causa de infertilidade. Mas, nem toda mulher que tem endometriose vai ser infertil. Uma outra coisa que é importante ressaltar. Nem toda mulher que tem endometriose, ela vai ter sintomas, ela vai ter dor. Então, vamos pegar pacientes com endometriose. Umas não vão sentir absolutamente nada. Outras vão ter dificuldade ou não vão engravidar. Outras terão dor e outras terão dor e não engravidar. E qual é o tratamento para a endometriose? Primeiro, para falar em tratamento, tem que falar em diagnóstico. Certo. O diagnóstico de endometriose é biópsia, é anatomopatológico. Existem exames que podem ser lançados para você rastrear a doença. Certo. Uma vez que você rastreou para confirmar a doença, precisa de uma biópsia. E o tratamento está muito relacionado àquilo que a paciente deseja. Sim. Então, você não vai... Vamos pensar em uma cirurgia de endometriose de retirada total, uma forma mais agressiva. Você não vai fazer isso em uma menina de 25 anos que quer engravidar. Então, você teria a retirada do útero. Sim, útero e ovários. Certo. E os focos de endometriose. Mas nós estamos falando em casos extremamente agressivos. Certo. Então, o tratamento é individualizado. Por quê? Você pode tratar com medicamento. Vai desaparecer a endometriose? Não, mas você pode controlar. Mas qual que é a intenção da paciente? Sofrer um major nesse caso. Será? Sim. Mas qual que é a intenção da paciente? Então, o tratamento é individualizado para aquilo que a paciente apresenta e para aquilo que a paciente deseja. Perfeito. Mesmo porque, como a endometriose, o tecido endometrial, ele responde ao hormônio, uma mulher, quando ela entra na menofausa, a tendência é que haja uma regressão natural da doença. Sim. Então, tem tudo isso. Mas uma coisa, nós estamos falando de uma menina de 20 anos que tem endometriose e tem desejo de engravidar, ou tem uma mulher madura, com prolicostituída, às vezes até com uma cirurgia de esterinização, no caso, a laqueadura, com 40, 42 anos. Então, não dá para falar que o tratamento é igual para todo mundo. Ok, mas então assim, a endometriose, para uma mulher já mais velha, com filhos, ela necessariamente não precisa ser tratada. Ou seja, ela não pode trazer uma doença mais séria, pode? Não. Mas ela, quando você fala que necessariamente ela não precisa ser tratada, eu vou falar assim, depende. Se essa paciente tem muita dor durante o ciclo menstrual desse, ela merece ser tratada? Merece. Ela tem dor. Certo. Ela tem muita dor na relação por aderências provocadas pela endometriose. Ela merece ser tratada? Merece. Agora, é uma paciente que nunca sentiu dor nenhuma, tem prolicostituída, e você faz um exame de imagem e mostra lá uma imagem sugestiva de endometriose. Você vai fazer o que por essa paciente? Ela não tem dor, ela tem prolicostituída, ela não tem dor na relação, ela não tem sintoma nenhum. Você vai entrar com tratamento para quem talvez não precise? Não. Mas existe uma diferença entre você não iniciar o tratamento e você não acompanhar. Sim. Porque mesmo que você decida junto com a paciente, que é uma decisão conjunta aqui do classe feito, que ela não vai ser tratada, ela precisa ser acompanhada. Porque hoje ela não tem nada, apenas uma imagem sugestiva de endometriose por um exame de imagem. Mas e amanhã? E para nós finalizarmos, essa pessoa que é endometriose causou a infertilidade, isso é irreversível? Não, é irreversível. Você tem que ver por quê. Às vezes ela causa uma infertilidade porque ela causou uma aderência e está obstruída as trombas. Você consegue desobstruir as trombas. Às vezes a infertilidade está relacionada porque ela criou uma cápsula no ovário e o óvulo não consegue sair do ovário para chegar até as trombas para correr a fecundação. Você faz o tratamento ali no ovário. E às vezes só a endometriose por si só pode causar um processo inflamatório na paciente que ela por si só, às vezes, está no intestino. Sério, nada a ver no útero, não tem nada a ver no ovário e a paciente não consegue engravidar. Você está a endometriose, destrói os focos de endometriose e ela acaba engravidando. Então, assim... Precisa ser acompanhada, né? Tem. Mas também eu quero frisar que não é porque você tem endometriose, você não engravida, que você tratou a tua endometriose e você vai engravidar. Não existe essa garantia. A endometriose pode ser uma causa de infertilidade, mas você não sabe se tem outra associada. Olha, muito obrigada pela sua explicação. Foi uma aula aqui para a gente hoje, ok? De nada, boa tarde. Conto com você mais vezes. Muito obrigado. E agora vamos falar do sucesso da sua profissão? A escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela conecta você ao seu sucesso. Estão abertas as inscrições para o vestibular Medicina. Reserva de vagas 2024 do Centro Universitário de Adamantina. Faça Medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site vunesp.com.br e inscreva-se até o dia 25 de maio. Vestibular Medicina Reserva de Vagas 2024. Conectado com o seu sucesso. Não perca tempo e faça a sua inscrição. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente só está começando. Não sai daí não, porque eu volto já. Música 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 Música